Hoje eu pensei no seu beijo, eu lembro da minha vida E o tempo dela se eu não sei o que é que é que é verdade Não quero pra você dizer que sim, que sim é verdade E tem saudade, ainda você só não tem mim Diz que é verdade, e tem saudade E ainda você pensa no beijo, eu lembro da minha vida